Meu amor sem teu carinho Na roseira nasce a rama Eu nasci para você Meu coração fica triste Quando não posso viver Com amor nasceu ciúme Do ciúme eu vem querer Meu coração fica triste Quando não posso te ver Com saudade eu vou embora Procurando te esquecer Meu coração fica triste Quando não posso te ver Com saudade eu vou embora O tempo passa Eu tão sozinho Sem teu amor Sem teu carinho E a saudade Que vai sofrer Sofrer sozinho E a saudade eu vou embora Os anos passam, já estou velhinho Com esse engano, o meu caminho Sem teu amor, sem teu carinho No sertão do laranjinha, escuteu o que eu vou dizer Foi um caos verdadeiro que eu vou contar pra você O senhor Francisco Neve tinha muito bom viver Levou cachorrada e arma que podia lhe valer E o sertão do laranjinha, lá foi ele conhecer Um dia de tardezinha, era já no escurecer Veio o caço lá correndo a chorar e a tremer Ai mamãe, vamos embora, se nós não quiser morrer Que papai ou meus irmãos, ai mamãe, nem posso crer Tão na batalha de bugre, é impossível de vencer Mas a mãe desesperada, nem não pode se conter Correu e pegou uma arma pra sua gente defender Ela pegou a espingarda, manobrando sem saber Mas parece que o destino veio pra lhe proteger Cada tiro que ela dava, fazia um bugre gemer Oh, do gretem capitão, ela poder conhecer No ar todo e uma peroba fazia os outros ferver Ela puxou o gatilho, a fumaça nem deixou ver Ele já se despencou, ai desceu mesmo sem querer O sinal que fez na terra não vai desaparecer Vê, no capitão já morto, saiu o bugre a correr Francisco, neve ferido, tava atrás do dedo e pé Ele juntou com os trefinhos pra não chegar a morrer No sertão do laranjinha ainda é costuma dizer Só por milagre divino é que podia acontecer Tinha uma besta ruana, pois o nome de princesa Outra igua não existia, sem légua na redondeza Eu no lombo da ruana, já vi mais tempo e proeza Minha besta marchadeira era mesmo uma beleza Eu tratava da ruana com toda delicadeza Se estourava uma boiada, eu juntava na certeza Atravessava o rio pardo, sem medo da correnteza Essa vez da marchadeira ligeirá por natureza Um dia chegou a desgraça, do atalho da represa Caí numa pirandeira, a ruana ficou presa A besta que levantar, mas levantou a firmeza E quebrou as duas pernas e acabou minha princesa Passei a mão na garruja, apontei com bem firmeza A ruana relinchou, como em jeito da defesa Vi a lágrima correr, ai nos olhos da princesa Matei ela com dois tiros, depois chorei de tristeza Abri uma sepultura, enterrei minha riqueza Fiz uma cruz de paudaio, fechei quatro velas acesas Abri uma sepultura, enterrei minha riqueza Fiz uma cruz de paudaio, fechei quatro velas acesas Sem clareza, matei pra não ver sofrer A minha saudosa princesa A tristeza no meu peito, é quando a noite escurece Meu suspiro são dobrado, todas as coisas me aborrecem Meu rancho ficou desfeito, o meu coração padece Meu amor foi pra bem longe, e nunca mais aparece Todo dia definado, faço a minha penitência Eu vou lá no povoado, rever a minha querência Onde há tempo minha mata, terminou sua existência Foi-se embora deste mundo, para outra residência Levo na minha bagagem, uma coroa de fron Com espinho da saudade, num coração sofredor Levo no peito a tristeza, lembrança do nosso amor Oferecendo uma prece, com meu rosário de dor Ao sair do cemitério, sem querer meus olhos choram Faço minha despedida, e sozinho venho embora Acendo vela rezando, pra Deus e Nossa Senhora Que proteja a minha amada, no céu onde ela mora Um chofer de caminhão, é corajoso e é forte Viajar por esse mundo, no Brasil de sul a norte Seguindo a estrada da vida, desafia a própria morte É um soldado do progresso, na batalha do transporte Despede dizendo adeus, sem saber sua chegada Vai cumprindo a missão, na mais longe com a parada Dorme no poto encerado, nas amadas enxurrada E muitos assassinados, por assar tanta estrada Viajando pro sertão, nessas estradas comprida Na curva mais perigosa, tem uma cruz esquecida Marcando o fim de uma viagem, uma triste despedida Descansa um pobre chofer, que perdeu a sua vida Deixando longe a família, numa triste solidão O Senhor desamparado, muitas vezes sem proteção Pedimos a São Cristóvão, em toda a nossa oração Que proteja o motorista, de automóvel e caminhão Lá no morão, esquerdo da porteira Onde encontrei, lancei pra despedir Lá no morão, esquerdo da porteira A lembrança minha verdadeira É um versinho que eu nele escrevi De com a parada Vão ser o sem e passa esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Vão ser, não sei, passa esbarrando nele Vão ser, não lembra que scenear é aque E nem sequer se alembra de olhar Aqui tão longe eu pego na viola Aqueles versos eu começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer a fé tenho vontade Essa vontade o meu bem conferir No dia que doer seu coração De uma saudade que eu tanto senti Pancei chorando, passando morando E lê os versos que eu nele escrevi Sou caboclo brasileiro Nas colinas da Artaneira Onde canta o violeiro Canta o sábio e a correira Sou mariscu da queimada Desta terra brasileira Onde é bem representada Na cor da nossa bandeira Sou caboclo legionário Um bandeira antepaulista Combatente voluntário Brasileiro realista Cada crui no calendário Um herói nacionalista E cumprimo o seu carvário No emblema das treze listas Marchando com todo orgulho No desfile da parada O dia nove de junho Tata sempre relembrada Abraçando com todo orgulho Abraçando com a bandeira Das treze lista pautada São treze lança guerreira Guardando a paz consagrada Bandeira preta e listada Bandeira preta e listada Gravada em nossa memória No berço dos bandeirantes No livro da nossa história Cada lista é uma trincheira Cada trincheira é uma glória Retra em nosso povo vermelho Monumento da vitória Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Carreiro vai, cada grito é um lamento Que do peito o velho sai Carreiro já está quebrado, o rosto velho enrugando Bom trabalho do seu carro, puxado por tantos anos Oi, 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 gritando o carreiro vai Cada grito é um lamento, que do peito o velho sai Ele suspira baixinho, por alguém que já se foi Portando triste o caminho, no passo nem todo foi Oi, 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 gritando o carreiro vai Cada grito é um lamento, que do peito o velho sai Sua gaúcha bonita, muitos anos acompanhou Hoje só resta lembrança, seu bem a morte levou O que é um lamento, que do peito o velho sai Carreiro chora baixinho, por alguém que já se foi Cortando triste o caminho, no passo nem todo foi Oi, 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 gritando o carreiro vai Cada grito é um lamento, que do peito o velho sai Sua gaúcha querida Muito tempo acompanhou, muito tempo acompanhou Hoje só resta na vida, saudade do seu amor Oi, 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 gritando o carreiro vai Cada grito é um lamento, que do peito o velho sai Carreiro já está quebrado O rosto velho enrugando O trabalho do seu caro, puxado por tantos anos Oi, 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 gritando o carreiro vai Cada grito é um lamento, que do peito o velho sai O que é um lamento, que do peito o velho sai Paraná, 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 este está mandando me chamar Mineral ficou chorando Paulista mandou voltar Posso da Paraná, Paraná, este, e da Paulista também A gaúcha me agrada A mineira me quer ver Arriei o meu cavalo E passei lá por Goiás Foi despedida, mineira E fico em Minas Gerais Mineirinha, mineirinha Mineirinha, mineirinha Eu não posso te levar Porto lá, porto lá Pra minha terra Meu amor, fico por lá Música Música Paraná 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 está mandando me chamar Mineral ficou chorando Paulista mandou voltar Posso dar Paraná e ver E da Paulista também A gaúcha me agrada A mineira me quer ver Arriei o meu cavalo E passei lá por Goiás Foi despedida a mineira E fico em Minas Gerais Mineirinha, mineirinha Eu não posso te levar Porto lá pra minha terra Meu amor ficou por lá Meu amor ficou por lá E da Paulista 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 Vem de ti, ama morena, sem ninguém ser sabedor Mesmo sendo desprezado, não esqueço teu amor Eu jurei e tu juraste, de nós dois sempre se amar Mas foi tua causadora, do nosso amor se acabar Amanhã estarei bem longe, do teu zóio enganador Levarei cruer saudade, lá distante aonde eu for Se um dia a saudade no teu peito for bater Lembra tua crueldade, e procurei me esquecer Música Eu tinha meu companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros da cidade de Pardim Música Nós cheguemos no Tarkampo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi no Tarkampo, o Tarkampo, o Tarkampo, o Tarkampo Nisto eu avistei Nisto eu avistei o potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém foi meu que tinha sedado Avistei o ferreirinha numa respinga deitado Vinha caído do potro e andou pro campo arrastado Música Quando eu vi meu companheiro, meu coração se desfei Apiei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vei E notei que tava morto pela sua palidez Música Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore eu suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci E com o cabo do cabresto amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado Tava um frio do meio de junho, seu corpo tava gelado Música Já era uma meia-noite quando cheguei no povado Deixei na porta da igreja Foi chamar o delegado Música 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 Representou Brasil lá na terra estrangeira Dei o título invejado com a nossa mensageira A Miss Universo, a linda fazendeira A Miss Universo, a linda fazendeira Andou na passarela fazendo linda figura Mostrou que a brasileira tem talento e formosura Música Música E é da Maria Vargas, a gaúchinha sorridente Um sobrenome saudoso que está sempre em nossa mente Abraço pro Rio Grande que nos deu esse presente A Miss Universo e o nosso presidente Música Música Nasceu lá no Rio Grande, na terra do chimarrão Ela é Miss Universo, é orgulho da nação Aceita a homenagem de todo o coração Da moçada da cidade, do caboclo do setor A Miss Universo, é orgulho da nação A Miss Universo, é orgulho da nação A Miss Universo, é orgulho da nação Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Amanhã eu vou-me embora, bem longe deste lugar A teu moreninha ingrata, que tanto me fez chorar Música Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar O desprezo do meu bem vai meu coração penar Quanto mais tu me despreza, mais eu quero te amar Música 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 Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Uma despedida é triste, os sofrimentos são iguais Quem fica chora saudável E quem foi pra não voltar Música 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 A baianinha com seu tabuleiro sem nada Música 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 Arrasta a sandáia no meu terreiro Música 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 O Paraná é se chora Vendo a mata destruída Não tem flores nem perfumes O sertão ficou sem vida O lamentou do roceiro Vendo a lavoura perdida Manda chuva aqui na terra Ô senhora aparecida A balodeçura norte A nossa vida cansada Chora triste o fazendeiro Vendo morrer a boiada Reclama o pobre roceiro Fico sem casa, sem nada Morrendo sua esperança Na cinza triste e queimada O povo queimou meu rancho Minha planta é criação E morreu meu pinho E queimou meu coração Ô meu Deus, quanta desgraça A quem matou meu sertão Ô meu verde Paraná O sorriso da nação Ô senhor meu Jesus Cristo Manda é criação Manda aí vosso mensageiro Pra salvar o dinocê Que é a vida do roceiro Manda chuva lá do céu Pro nosso Brasil inteiro Quem fabricou o seu manto Todo aquele que morreu A lembra e tenho saudade Quando eu tinha oito anos Eu não imaginava em nada Minha vida era brincando A montava em qualquer pau E saía galopiando Vem a minha moça e dame Com prazer e desengano Judiado de muitas moça E muitas também judião O meu tempo da vida Gente passa namorando Um dia entremou na igreja Muita gente acompanhando Minha noiva e a de a par Minha noiva e a de a par Minha alegria e até chorando Duas vidas diferentes Numa vida só juntando Foi a receber nos fios Que Deus ia me mandando Pro caminho que eu passei Os fios já estão passando Cada botão que se abre A roseira vai murchando Um dia olhei no espelho Fiquei tempo imaginando Meu cabelo tão pretinho Agora já está pintando Meu rosto formoso e liso Também já vai ser rugando Meus senhores arreparem Do tempo que vai passando O relógio indiferente As horas ele vai marcando É a vida que vai-se embora E a morte que vem chegando Minha querência da serra A minha roça plantada A minha boa pionzada Dançando lá no garpão Mostrei gaúchinho amado A minha China querida É tudo na minha vida Em meu coração Meu chapéu de aba larga Minha bomba achar listada Minha chilena pra piada Meu lençol de seda azul Meu pingô de puro sangue Meu laço forte e trançado Meu campo verde e meu gado Rio grande do sul O santoneiro maior Vou pela estrada cantando Tocando minha boiada Vendo a gaúchinha amada Que ficou lá no garpão Esta amarga da saudade Que meu pé e o peito guarda Ela é muito mais amarga Do que o chimarrão Do que o chimarrão Do que o chimarrão Do que o chimarrão Na pena da varsidade, eu peguei para escrever Com palavras de saudade, meu bem, saudade por não te ver Foi-se embora pra cidade, sem motivo e sem razão Já não suporto a saudade, meu bem, da triste separação Vai cartinha da esperança, no dia do namorado Vai levando uma lembrança, meu bem, do coração desprezado Forte para o meu ranchinho, acarmando a minha dor E vamos cantar juntinho, meu bem, a canção do nosso amor E vamos cantar juntinho A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais Coração de pedra dura e não corto mais Coração de pedra dura e por nada se desfai Quanto mais tu me despreza, cada vez te quero mais A saudade vem, a saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais Coração de pedra dura e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais Coração de pedra dura e não corto mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi-se embora e não corto mais Adeus minha mãe querida, que também não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais A linda morena que foi-se embora e não corto mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto